Toma aí de colete pra monociclo, acabei de pegar emprestado ali de um amigo meu, fazer um vídeo no canal usando um monociclo, não, um monociclo não, um colete de 10kg pra treinar atletismo e ver se eu aumento o meu desempenho relacionado a velocidade. Toma aí, logo mais tem videozinho, é nóis que tá, deixa seu like, se inscreve no canal, Capão City Primo, é nóis que tá, molecote, amanhã no atletismo bolado de coletex e vamos falar se isso é show de bola ou é mais alguma coisa pra machucar nossos treinos. Mas parece que não, parece que o colete é bem confortável, é pesado só, bem pesado, 10kg, mas parece ser bem legal. E fora, andar de monociclo né, que já é um treino já, pras pernas, quanto mais equilíbrio você tiver, melhor é. Tamo aí, fazendo um videozinho, esse é o Bahia, que trabalha no prédio aí, quem vê que isso daqui já pensa que eu vou roubar um caixa eletrônico, eu tô preparando Bahia, que a gente vai pegar um caixa eletrônico ali e vai dar tudo certo. Fala aí, o que que você acha Bahia? Pra erricar, não pra ficar bom. Aí ó, tá certo, é pra erricar, erricar com Deus né Bahia, porque dinheiro que é bom ou nada, esse daqui é pra treinar, pra treinar, mas é bem esquisito né Bahia, bem diferente né. Ok, uma paradinha aqui ó, um coletinho né, é outro, não é pra correr mais, esse daqui é outro, é outro, é, por quê? Esse daqui corre mais, sobe mais, aguenta mais tempo, anda dois dias, não creio o tomo não, não creio o tomo não, já quando tinha o outro, esse daqui não, mas ó, descida, subida, ele sobe, lá na frente do Ceará é, ele sobe? Lembrei, fui tirar um pé, o bagulho, põe os dois, rebentou os dois joelhos, vixi, sangrei, aí o Ceará desceu e peguei e falou assim, ei, toma um uísque aqui, pra minha conta, eu falei, sangrando, guardar lá esses negócios ali que eu vou almoçar, dia de garoa, selvagem, mais uma história aí, antes de eu ter esse monociclo aqui, eu tinha um outro X3 e era bem simplesinho, aguentava bem pouco as baterias, mas era show de bola também, e aí que eu aprendi, aí eu caí, vixi, rebentei todinho os joelhos, sangrou pra caramba. Tô chegando aí no meu meio de residência, fazendo um videozinho aí, falando um pouco mais, deixar de postar muita edição, porque senão a pessoa acaba nem sabendo quem sou eu, né? Meu nome é Luiz Primo, moro aqui no Capão, entendeu? Treino atletismo pela Vida Corrida, da Neidoca, patrocinado pela Nike, na Quebrada, revolução do caramba, independente de qualquer coisa, você também pode participar, comentar, deixa nos comentários aí, falando que você gostaria de treinar atletismo, seja qual seja o seu objetivo de competição, seja a ele qual for, emagrecer, ou até mesmo uma disciplina, vale muito a pena. Então deixa seu like, se inscreve no canal, amanhã tem um videozinho do Coletex aí, mostrando o quanto bom é e faz a diferença entre treinar com um peso a mais ou não. Bom, aí eu deixo meus comentários aí, a par, é bem, vamos ver amanhã, né? Esse treino aqui, parece bem pesado, depois eu faço um videozinho mostrando quantas placas tem nele, é nóis!